Oi gente, vamos fazer um lettering com caneta Bic? Algumas pessoas acham que pra gente fazer um lettering bonito a gente precisa investir muito nas canetas Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que com uma simples caneta Bic, das mais baratinhas que a gente tem no mercado A gente consegue fazer um lettering super lindo Gosto de dar volume nos meus ornamentos e também nas minhas letras Fazendo com que meu lettering fique ainda mais bonito E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam?